Olá, boa tarde pra você. Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra subnotificação de roubos e furtos no Brasil. Aluguéis ficam 0,36% mais baratos em novembro. O JP agora está começando. Uma em cada quatro vítimas de roubo ou furto que não procura pela polícia ou pela guarda municipal não acredita no trabalho das forças de segurança do país. É o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE. O levantamento mostra que pessoas que sofreram roubos procuram mais a polícia que as vítimas de furtos. Entre aqueles que foram roubados, 24,3% disseram que tentaram recorrer a terceiros ou ainda resolver sozinhos. Entre as vítimas de furto, 14,4% pediram ajuda a outras pessoas ou tentaram solucionar a situação sozinhos. A falta de provas também afeta quem evita a polícia. Outro motivo é o medo de sofrer represálias. A pesquisa revelou também que as pessoas que sofreram roubos procuram mais a polícia que as vítimas de furtos. Os números divulgados levantam alerta das autoridades públicas para a subnotificação de crimes de furto e roubo no Brasil. O governo brasileiro deve R$ 5 bilhões a órgãos internacionais como a ONU, a Organização Mundial do Comércio e a Organização Internacional do Trabalho. A informação foi dada nesta semana pelo coordenador do gabinete de transição. O grupo sinalizou que não há espaço no orçamento de 2023 para pagar todas as dívidas. O futuro governo definirá prioridades, vai organizar um fluxo de parcelas e vai diminuir aos poucos o estoque dos débitos. Terão preferência ao pagamento a organismos dos quais o Brasil pode perder direito ao voto e ser excluído por inadimplência. As dívidas e o risco de exclusão do Brasil em fóruns mundiais representam um obstáculo aos planos do governo eleito de recuperar o reconhecimento do Brasil no cenário internacional. Segundo o grupo de planejamento e orçamento da equipe de transição, o país também enfrenta problemas para manter em funcionamento o governo digital, que são os serviços públicos prestados pela internet. A estimativa da defasagem é de 60 milhões de reais. O índice de variação de aluguéis residenciais registrou queda de 0,36% em novembro, após subir 0,10% no mês anterior. Com isso, a taxa acumulada em 12 meses desacelerou em 11,56% em outubro para 10,28%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Segundo o levantamento, na passagem de outubro para novembro, houve queda nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. Entre as cidades pesquisadas, a única que registrou alta foi o Rio de Janeiro, onde o indicador saltou para 1,55%. O índice mede a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, com base em quatro das principais capitais brasileiras. Termina aqui esta edição do JP Agora. Eu volto às 13h25 da tarde com mais informações. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho